O corpo de Breno Firmino de Souza Dias foi encontrado em meio a um matagal por moradores da comunidade da Portelinha, no início da tarde desta terça-feira. De acordo com os policiais, as informações foram repassadas por populares até o 62º Batalhão da Polícia Militar. Nós fomos acionados diretamente lá no batalhão, no 62º Batalhão, um popular residente ali nas proximidades, de onde foi localizada a vítima. Ele estava passando pelo local quando ele visualizou o corpo lá. Ele acreditou que se tratava de alguém embriagado, mas ele tentou acordar lá, não conseguiu. Tendo feito isso, ele compareceu até a sede do 62º Batalhão e lá ele fez contato, acionou uma viatura de lá mesmo. A viatura compareceu, fez contato com ele, ele encaminhou os militares até o local onde ele encontrou o corpo e lá foi constatado que ele estava sem vida, acionado a perícia. Segundo informações das autoridades, Breno seria um velho conhecido no meio policial. Já tem diversas passagens na polícia por tráfico de drogas, ameaça, alguns atritos aí entre brigas, brigas do dia a dia. Segundo informações apuradas pela perícia técnica da Polícia Civil, o jovem morreu na madrugada desta terça-feira. Breno foi executado com disparos de uma arma de fogo. Ações, os populares que estavam no local também o conheci, a população começou a visualizar lá e já identificá-lo como sendo o Breno. A perícia compareceu, realizou os trabalhos de praxe lá. A princípio ele foi morto do fim da noite para essa madrugada e aproximadamente cinco disparos, segundo a perícia, sendo um que perfurou as costas dele e os demais, os quatro, foram da altura da linha da cintura. E nós comparecemos à residência dele, fizemos contato com o pai, deslocamos com o pai juntamente ao IML e ele fez o reconhecimento lá. Com certeza a Polícia Militar trabalha, a Polícia Civil também tem um compromisso e a informação é o que há de mais relevante. A participação popular, a denúncia anônima, sempre preservando a identidade daquele que faz a denúncia. E ela contribui muito na identificação da possível autoria, na elucidação de crimes.